Música Vai se foder a tua puta Não, pode, pode falar Quem é... nu? O senhor faria o nu do Viscôncio? Passo Você faria o nu do Viscôncio? Nó Nó? Nó Alô? Alô? Qual é o seu recadinho de hoje? Pô, irmão Meu recadinho é o seguinte, cara Tô amarradão numa gatinha aí do dentro Morou? Gente boa Tranquila, porra Dá paz E eu queria dizer o seguinte, cara Ela tem um gosto pra filme Que eu não tenho, entendeu? Pô, eu acho isso legal, cara Eu tenho visto mais filmes atualmente Inclusive, tão pegando com um pirata ali Aquele responsa ali da 22 Tu lembra dele? Quem? O Michael Suel É tipo aquele cara do Botafogo Acho que ele tem uma cara parecida com aquele cara do Botafogo O Michael Suel O Michael Suel não joga mais no Botafogo, Rogério? Ah, não joga mais? Não Porra, pegamos um filme ontem maneiro, bicho Homem-Aranha 3 Eu não tinha visto ainda, meu irmão Porra, muita ação, brother Muita ação, porradaria Porra Muito foda, cara Os americanos realmente, porra Os caras arrebentam Qual que é? Qual Homem-Aranha que é? Cara, eu não sei É um... Tem um... Eu não sei Eu tenho dificuldade depois que eu assisto os filmes De lembrar as cenas dos filmes que eu assisto, cara Ok, então Rogério, obrigado pela sua participação Esse foi o Rogério do Engar Mas olha só, Daniel Tu não ia ter um material aí pra gente fazer aquela análise? Porra, tu falou que ia puxar um tema aí, porra Pra gente fazer uma análise Tá bom, beleza, Rogério Obrigado aí Até o próximo programa, hein Porra, o senhor vai ter que falar, cara Da violência contra a mulher, porra O senhor contra a violência contra a mulher, porra Tá bom Beleza, valeu Porque, porra, estão metendo a porrada da mulher, cara Fala aí, moçada Beleza? Trabalha ali na Charitas Gávea, tá? Kelly Sprinterzinha azul e vermelha Quem tiver me encontrando aí, quiser dar um toque também É só chegar, falar comigo Beleza pura? Se precisar, tamo aí, ó Tá, então Eu já tinha entendido já da primeira vez que você falou Mas aí, o começo do programa aqui O que você achou? Foi meio brusco, né? Mas teve um acidente De repente, dá audiência esse negócio de acidente, né não? O que você acha? Olha, rapaz, não sei Um dia desse até eu tive um problema lá com a minha van Que eu fui obrigado a dar uma freada brusca Porra, e a senhora que tava no banco da frente Rapaz, infelizmente Né, tava sem cinto Que você sabe que eu até comentei contigo aquela outra vez Que eu tô com um probleminha de cinto na van, né? Mas aí a senhora tava no banco da frente Ela tava sem cinto Porra, deu uma freada Infelizmente, ela foi projetada pra fora da van Me deu um prejuízo de 200 pratas no vidro Mas o que aconteceu com a velha? Olha, rapaz A velha já tava bem prejudicada já quando ela entrou Então ficou difícil avaliar O que que foi prejuízo meu O que que foi prejuízo dela, né? O que que ela já tinha de prejudicado ali Então, complicado, né? Eu te falei também Às vezes o passageiro entra na van Já com... Já danificado, né? E aí se ocorre um acidente Como é que você vai saber Que o acidente já não ocorreu Com o corpo do passageiro antes? Ele vai querer cobrar do motorista Então você tem que fazer O cinto de segurança é muito importante Pô aí, cara! Não é cinto de segurança aqui no programa não, idiota! Já aprendeu a aprender a falar português? Pra você não ter condição de trabalhar aqui Você entende tudo errado? Caralho! Chama a imigração aqui pra te levar embora, porra! Alô? 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 Alô, apura! Rogerinho! Rogerinho, irmão! Rogerinho! Aproveitando o teu espaço aí é o seguinte, cara Pedir pra sociedade em geral, todo mundo Que tá assistindo o seu programa, que eu sei Que tem uma diferença incrível Que, porra, respeitar mais o trabalho do motorista Ivã A população já tá vendo a gente, assim, de uma maneira tão absurda Que ela não tá dando tranquilidade pra gente No momento, por exemplo Que nem aconteceu o Chimã comigo, um acidente O que aconteceu? Subi em cima da calçada e peguei uma criança Mas, porra! Não é que acontece toda hora Isso daí, porra, todo dia tá acontecendo É muita criança Muita criança, né? Na calçada, na rua, né? Na hora que eu fui sair pra dar uma olhada Pra ver até, inclusive, o que eu ia fazer? Porque a criança tava presa Entre a roda ali, uma situação complicada A população do entorno ali Porra, não me deu a tranquilidade Eu podia descer, avaliar a situação Se eu descer, eu botar a primeira massa Se eu ia dar uma ré Não fiz Mediou a primeira e me aperfei no ar Entendi A minha avaliação é que a sua sorte é que a sua sorte foi que você tava certo Imagina se é uma situação que tem um acidente desse E você tá sem razão, tá errado Até pra você tomar uma atitude, porra Poder sacar uma arma e dar um tiro dentro da van Você tem que saber quem você tá atirando Você não pode matar um passageiro em bobeira Quando eu faço isso, eu faço com inconsciência E eu sei o que eu tô fazendo Porque eu tenho que tomar de arma Você tem carteira? Você tem carteira, Rogerinho? Não, eu tô tirando a carteira Mas eu tô com um documento que me garante isso Só conquista pra mim Hoje, em 2014 Eu vou conquistar isso Eu coloquei isso pra mim Parabéns, então, Rogerinho Muito obrigado pela sua participação E a participação de Rogerinho Olha só Só pra dar Oi, diga, diga Diga Qualquer coisa também Contigo, se você tiver chateado aí Se as coisas da televisão Se quiser me ligar Pode me ligar Que a gente troca uma ideia Tá bom Obrigado, então Pela sua amizade aí Rogerinho, um abraço, hein Um abraço Muito obrigado Tchau, tchau Muito bem O que momento interativo tem a ver com o programa de hoje? Não tem nada Oi, amor E aí? Oi Tudo bem? Ué, tô no mesmo lugar, porra Na casa de Marquinho Consertando o contador dele Porra, não te falei isso Que isso, meu bem? Não, tô aqui, porra Lógico, demora Demora, chuchu Tem que instalar uma porrada de coisa, porra Tem que instalar uma porrada de coisa, caralho Porra É, o som É o som aqui, porra Que tá tocando aqui do computador dele A gente acabou de instalar aqui o negócio de áudio, porra Então Porra, confia em mim, meu amorzinho Tá? Marquinho tá te mandando um beijo aqui Ele não pode falar agora que ele tá ali ocupado ali Segurando ali o estabilizador, tá bom? Falo com você depois Confia em mim, meu amor Confia em mim Aquele cara acabou Aquele rapaz acabou, tá? Agora eu sou uma outra pessoa, tá bom? Beijo grande Manda um beijo pra tua mãe também Tá? Tô indo Caralho Não acredita em mim, meu amor Essa filha da puta, porra Acredita em nada no que eu falo Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Alô Alô Rogerinho do Engar Rogerinho do Engar, cumpadi Beleza pura Interação com o motorista A emissora tá acabando, né? Hoje é o último dia Porra, inclusive o seguinte, cara Já que é o último dia Eu queria, porra, te dar um alô Que eu tava pra te dar esse alô já tem um tempo Porra, tem uma gatinha maneiríssima lá no teu Na tua página lá do Facebook, cara Ah Não sei como tu me apresentar, não, Marcele Ah, minha irmã? É tua irmã? É Porra, sabia que, porra Aquela menina era uma menina decente, porra Porra Porra, me apresenta lá, cara Porra, então eu sou trabalhador, porra Você não tem... E sua namorada, ô Rogerinho? Não, então Numa coisa assim, mais à frente, né? Antes da minha mulher me largar Eu fazia churrasco todo dia Agora eu não faço mais, não É, então Você acha que essa coisa de participação da audiência Ajuda aqui o programa? Ou não dá mais tempo pra nada? Foda-se Agora, o problema disso tudo é o seguinte A gente que liga A gente não ganha porra nenhuma O problema é esse Entendi A quarta ligação que eu ligo já Porra, semana passada E eu descobri que essa merda em São Paulo Quer dizer 45 reais já, meu irmão Que eu já gastei nessa porra Ela não deu o prêmio Porque normalmente, ô Rogerinho As pessoas gostam de participar, né? Elas mandam vídeo Por algum governo Ninguém gosta de participar Ninguém gosta de participar Eu gosto de ganhar prêmio Eu não conheço ninguém que participa Se não for pagar um prêmio E se eu conhecesse, é otário Ah, mas ô Rogerinho Aqui na MTV mesmo Tinha muita coisa de participação da audiência As pessoas ligando, mandando mensagens Exibiam o clipe E ficavam as mensagens no meio do clipe aqui Nunca viu isso, não? Pô, meu irmão Nunca vi Eu não sei ler mensagem Se escrever mensagem, meu irmão Nunca vi Eu não sabia nem que tinha MTV Quando eu descobri que tinha Deu que falou que tava acabando Pois é, ô Acaba hoje, hein? Acaba hoje Tá sabendo, né? Acaba hoje Acaba hoje Porra, não tem um negócio pra gente, não? Vai sobrar uma parada pra gente, não? Você quer o quê? Quer um resto de cenário? Um três tabela? Um ex-VJ? O que você quer? Cara, se tiver um taburador De variante aí Me interessa Ah, mas porra, não tem Que chato, hein? Mas então tá bom, ô Rogerinho Obrigado aí pela sua participação Olha só Eu queria também, ô Daniel Aproveitar aí o seguinte, cara É... Daqui a gente tá sem tempo, cara Não, mas tem que falar Que o problema é da poluição do solo, irmão Infelizmente... A poluição do solo ninguém fala Entendi, mas... Não pode ser o tempo do programa, amigo O Igor abriu pra poluição Não é o tempo do programa Não é o tempo do programa, cara É que a emissora vai... Acabou, é isso Não tem mais nada Não é o programa Não tem mais prédio Não tem mais nada O que é que tem a poluição do solo, cara? Fala rapidinho O que é que tem a poluição do solo? Tá poluído demais, porra É isso que você quer falar? É isso, dá a gente Então tá dando recado Então obrigado Agora, é... Manda... Manda... Não manda nada, não Teléfono Será que é de alguma emissora, bisconso? Interação Momento interativo do programa Que? Momento interativo Tá, tá, tá bom Tá bom, tá bom Alô, quem é? É o Rogerinho do Engar, irmão Vai se fuder, tua puta Ô, Rogerinho Quanto tempo? Tudo bem Tá sumido, rapaz Foi preso? Não, fui... Enfim, eu trabalhava na emissora lá Que acabou Pô, então Tô ligando aí pra participar Do momento interativo do programa, bis Não, não Mas você tem que... Não é assim Você tem que esperar o quadro interativo Chegar o momento Pra você participar Você não sai participando A hora que você quiser A hora que você quer Você liga Você participa Não é assim Ué, mas não é o momento interativo, Daniel Eu sei Eu quero interagir Não, eu entendi Mas você tem que interagir Quando o programa estiver acontecendo A gente não tem mais emissora Pra fazer o programa Então, se liga só Eu queria analisar uma música Ah, o que foi? Tá, tá bom Analise Que música é analisar? É aquela do Gabriel Pensador Do Índio Sabe qual? Ah, tá Viscôncio tá com a letra aqui É muito bonita É muito bonita, Daniel Essa música Tá faltando essa música Na TV Entendi É Castigo da Paz, né? Castigo da Paz Inclusive Se você me permite, Daniel Eu queria fazer uma sugestão aí pra você Do quadro desse programa Hã? De se chamar Pensão do Gabriel O que você acha? Múltiopensamento É bom nome É um bom nome de quadro Pode ser, pode ser Fico feliz É, Rogerinho Oi Eu tô com a letra aqui então Olha só, vamos ler aqui Eu tenho dificuldade de entender essa letra É muito complexa Tá bom A gente vai ler junto devagarinho Tá bom Se puder me ajudar Obrigado Eu vou tentar Olha só A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades Um cacique oficial viajou pro Pantarau Porque aqui a violência tá demais Isso é uma crítica, ô Rogerinho A violência Foi Como consequência do aumento das grandes metrópoles Entendeu? Tá demais, tá demais Isso aí é coisa da droga Dando prosseguimento aqui E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental Então aqui Aqui você tem uma rima Pantanal que ele falou anteriormente Com fio dental Tá ouvindo? Ele é muito talentoso Assim, rapaz E aí pela descrição O fio dental é vestimenta do índio E aí pela descrição da vestimenta O compositor Ele já traça Aí toda a discrepância do povo da cidade Pro povo da floresta Entendi Ô Daniel Deixa eu só fechar aqui Que começou a chover Aqui vai cair dentro da minha van Aqui Agora esse fio dental aí Não é de dente não? Não é de dentista não? É a vestimenta do índio, Rogerinho O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça É filha da puta, rapaz Preguiçoso Você tem que meter todo mundo no pau de arara Meter a porrada Não é isso Vamos acompanhar aqui Que de repente não é bem isso Vamos lá Trocou seu paletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça Agora sim Eu apoio isso Eu acho que o indígena tem que ter espaço Tudo bem Eu acho que na letra Que ele usou mais pra Passar uma certa ideia Não é que ele realmente defenda isso Que o cacique tenha que ser ministro da justiça Tá começando a alagar aqui, ô Daniel Eu vou... Mas vou continuar E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tribo violenta demais Isso aqui, Rogerinho Ele tá dizendo que a vida No campo, a vida na selva É melhor Porque tem a tranquilidade E a tranquilidade que vem De um estilo de vida mais simples É isso que ele tá tentando dizer Eu concordo também Eu tenho uma tia que mora em São Fidelis Lá é muito calmo Morreu assassinado semana passada Mas foi sem querer Foi o próprio cunhado Mas não quis acertar não Depois eu te conto Mas vivia bem, vivia tranquila Alô? Temos pouco tempo, Rogerinho Olha só Viu que todo cara pálida vivia atrás das grades O que ele tá dizendo, Rogerinho? Que tá todo mundo preso em casa, não é isso? Isso, uma crítica dura aqui Uma crítica forte à violência Mas ele tá criticando em duas frentes Que é tanta superlotação dos presídios Muitas pessoas atrás das grades E também o cidadão de bem Se coloca atrás das grades No condomínio No apartamento Dentro de casa Entendeu? Com medo da violência Que bonito Que bonito isso, Daniel Com medo Eu nunca tinha entendido isso, Daniel Esse rapaz é muito bom Vamos aqui, vamos seguir Tô com o primo preso, pô Ok, vamos seguir, olha só E chamou a TV e os jornais e disse Abre aspas Índio chegou trazendo novidade Índio trouxe o cachimbo da paz O índio quer a paz O índio quer a paz Vamos continuar Maresia Sente a maresia Maresia U Maresia Sente a maresia Maresia U Na delegacia só tinha viciado e delinquente Cada um com um vício E um caso diferente Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar Porque ele não vendia pinga fiado E um senhor bebeu uísque demais Acordou com um travesti E assassinou o coitado Transsexuales Uma consequência natural da embriaguez Do ser humano É ele se engajar Numa relação sexual com o transexual Por isso que eu tô parando de beber, Daniel Era tanta ocorrência Tanta violência Que o índio não tava entendendo nada Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento E acendeu um da paz Esse delegado é maconheiro, Daniel Tá bom, vamos Não, não, Rogerinho Você tá deixando passar uma questão crucial da letra aqui Mas a gente vai chegar lá com calma Mas quando foi dar um tapinha Levou um tapão violento E um chute naquele lugar Ou se ele foi dar um tapinha no cigarro E levou um tapão violento Ele usa a mesma palavra Pra classificar dois tipos de tapa E depois ele usa a expressão Naquele lugar Justamente pra evitar De ter que falar Saco escrotal Você não pode dar um tapinha em alguém Ô, Daniel Ele manda um delegado Não pode Que você apanha Sim Não, o índio deu um tapinha no cigarro, Rogerinho Ele levou um tapão do delegado E desse aqui, uma senhora, porra Foi me cumprimentar aqui Ele deu um chute Sem querer Deu uma cotovelada nela Foi mandado pro presídio E no caminho Assistiu um acidente Provocado por excesso de cerveja Olha a crítica de novo aí Critica social Uma jovem que bebeu demais Atropelou um padre E os noivos na porta da igreja Porra, porrou todo mundo Um desastre Um desastre Mas eu devia ser bem dirigido Provavelmente Porque não é uma embriaguez Que faz você bater com o carro Isso aí é um erro Isso é um mito É um mito, o álcool ajuda você A prestar mais atenção No trânsito Posso falar por mim Até mais autoconfiança Exatamente Poder fazer uma curva Que às vezes você não faria Com o álcool você faz Você é contra a proibição De dirigir alcoolizado? Totalmente contra Acaba com um profissional Que vende álcool aí O pessoal da cervejaria Da cachaça É um absurdo As pessoas que vendem cerveja Naqueles oporzinhos No sinal também Ficam sem trabalho Ficam sem trabalho Eu, por exemplo Geralmente sempre compro Bebo na hora E compro mais Pra poder ajudar Eu, pelo menos Eu presto atenção nas pessoas Eu acho que é Inclusive você tendo A autoconfiança Que o álcool te proporciona Você pode render mais No seu dia a dia No seu trabalho Com certeza Às vezes eu pego 48 horas direto Dirigindo Só na cachaça Isso não fosse isso Como é que eu ia levar O trabalhador? Na penitenciária O índio fora da lei Conheceu os criminosos De verdade Entrando Saindo E voltando Cada vez mais perigosos Pra sociedade Cris que é mordaz Hein, Rogerinho? Mordaz Tem que matar todo mundo Não é isso Não é isso Não Sistema penitenciário Sistema penitenciário Acompanha aqui Todo mês Alguns presos Têm que ser executados E o índio Dessa vez Foi um dos sorteados É isso que eu tô falando Eu tenho que fazer isso Não Calma Ele tentou acalmar Os outros presos Peraí Vamos fumar um cachimbinho Da paz Eles começaram a rir E espancaram o velho índio Até não poder mais E antes de morrer Ele pensou Essa tribo é atrasada demais Olha aquele Criado louco do selvagem Eles querem acabar Com a violência Mas a paz é contra a lei E a lei é contra a paz É isso, Rogerinho É essa simplicidade Que a gente tem que recuperar A letra é realmente muito grande Muito bonito Poeta Acompanhou? Acompanhei Legal, né? Achei bonito A letra, olha só E aí termina aqui Pra finalizar Eu acho que o problema É toda a droga E o cachimbo do índio Continua proibido Mas se você quer comprar É mais fácil que pão Hoje em dia Ele é vendido Pelos mesmos bandidos Que mataram o velho índio Na prisão Olha a reviravolta Brilhante aí Na história dessa letra, Rogerinho É muito linda Essa letra, Daniel Os mesmos prisioneiros Que mataram o índio Na prisão Muito bonito São os traficantes Da maconha que ele fuma Essa erva Que foi o motivo Pelo qual ele foi preso Entendeu? Peraí, erva? Essa parte eu não entendi, Daniel Não, o índio Ele faz uso de maconha Durante toda a letra Ele faz uso de maconha Que isso? Não, mas isso você tinha entendido Já, não? Não, claro que não, Daniel Que isso? Não é sobre isso não Aí eu acho que você Deve ter se equivocado aí Não É contra a maconha Tem que ser contra A droga é o mal Não, Rogerinho A droga é o mal, Daniel A droga é o mal Não podemos abrir Que isso? Não podemos abrir isso não Pelo amor de Deus A droga é o mal A droga é o mal Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos encerrar então Tá bom, Rogerinho Obrigado, hein Tchau Alô Beleza pura? Rogerinho do Engar? Rogerinho do Engar Foda-se, minha senhora Você não tá vendo O que eu tô passando? Não é uma placa Que vai me impedir de virar? Agora eu virei Cadê a porra da placa? Quero fazer uma participação Tá fazendo já a participação Então primeiramente Queria agradecer a Deus, Daniel Por participar mais uma vez Do seu programa Tá maravilhoso O seu programa, Daniel Legal Mas diz aí É que eu queria registrar Um posicionamento político meu, Daniel Que é importante registrar Tá Tá registrando Pode falar Tá gravando Eu sou totalmente Contra a criminalidade, Daniel É isso É isso que eu queria falar Obrigado, Rogerinho E sou a favor do aborto também Tudo bem Ou a favor do aborto Inclusive pra maior de idade Não tá ainda Abençoado por Deus, não? Quanto tempo é abençoado A criança que não pode mais abortar Até Os 63 anos Não Pra gente acabar com essa criminalidade, Daniel Que tá acabando com a gente Obrigado, Rogerinho Uma linha de raciocínio muito interessante Obrigado pela sua participação Esses delinquentes cometem crime, Daniel Tem que abortar todo mundo Ok, Rogerinho Aborto neles, Daniel Obrigado pela sua participação Valeu Verde Alô 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 Que ótimo Rogerinho do Engar Rogerinho do Engar? Rogerinho do Engar Vai se foder, tua puta Se você derramar essa água fervente Nas tuas costas Eu vou deixar queimar, hein? Rogerinho? Oi, Daniel Tá falando comigo? Não, não, tu falou com minha sobrinha aqui Ahn Nossa Senhora de Copacabana Cheguei a piscar o farol pra você, ô Não foi pra mim, Rogério Eu tô em São Paulo Ah, eu lembro que você costumava responder Você tá nesse programa aí Você tá ficando muito metido, hein? Não pode deixar o sucesso subir a cabeça aí, não Que sucesso, Rogério? Que sucesso? Programa acabou Não tem sucesso Não tem nem programa Tô num momento de muita tristeza No meu trabalho também, Daniel Rapaz, ontem o papagaio aqui Ficou com a cara congelada Aqui essa semana Tá trabalhando com a cara totalmente paralisada Papagaio é o quê, Rogério? Papagaio é aquele rapaz Que fica gritando os destinos Ahn Trabalha muito com a cabeça pra fora do carro Vai pegando aquele ventinho O rapaz acabou ficando com a paralisia facial Perigo Enquanto, por exemplo Parado numa blitz aqui Que eu tô com a minha carteira desaparecida Precisei fazer uma argumentação séria Lá em relação ao oficial do trânsito E meu papagaio com aquele sorriso na cara Perdi cem reais, Daniel É, e dificulta um pouco Realmente argumentar com seriedade Um rapaz com sorriso paralisado Você tem a maior importância de amizade, Daniel Você aí nesse programa que tá terminando Tem que manter essa amizade aí, Daniel Você não pode deixar essa amizade morrer Você não pode permitir isso, Daniel O que você tá falando? Tá amizade, Daniel Os programas acabando aí A amizade tem que continuar, Daniel Ninguém vai morrer nada Vai morrer porque o programa vai acabar Vocês podem brigar, Daniel Ninguém vai brigar, Rogério O programa vai acabar e a vida vai seguir Obrigado aí pela dita Queria participar do programa? Não, não tem mais programa, Rogério Você já tá participando Eu queria participar pra ganhar um prêmio aí, Daniel Eu tô precisando um prêmio Não tem prêmio, nunca teve prêmio Você tá me devendo prêmio, meu Rogério, obrigado pela sua participação Estamos encerrando a ligação Encerrando o programa como um todo Se eu te encontrar pelo ruim aqui Vou te meter a porrada, filho da puta Tá bom, beleza, valeu Obrigado aí por participar Sentado na cadeira É um astral com um clima muito gostoso Obrigado por sua força, pela ajuda Rogerinho, Rogerinho, você tá entrando em quadro Rogerinho Você tá entrando em quadro Você entrevista a minha amiga, Daniel Porra, baiana, Daniel Vai lá, baiana, tua chance Fa merda não, hein, porra O que você faz? Rapaz, eu faço tudo e não faço nada ao mesmo tempo Entendi É planilhinha de moto, pô Trabalho no centro do Largo de Passandu E outro não vou dividir minha grana com você não, seu bateu lá Vamos arrumar um assento pra entrevistada aí, ô Alô, a gente não tava transando não, hein Não tem ninguém transando aqui não, hein Eu queria analisar uma letra Rogerinho do Engar? Rogerinho do Engar! Queria analisar uma letra e aproveitar que o entrevistado é arquiteto, Daniel Tô acompanhando o programa Ele é artista, Daniel Procede isso? O arquiteto é artista? É, razoavelmente É assim, tem a ver com artista Você prefere arte ou Salvador Dali? Ah... Pode falar, Rogerinho É a música Oxigênio, Daniel Do Jota Quest Tudo bem Queria analisar essa letra, Daniel Porque eu vejo essa letra Como um pedido de socorro, Daniel Da natureza Tá bom, eu vou falando a letra aqui Você vai expondo aí seus pensamentos Mesmo com a fumaça Dá para ouvir O som intermitente Das corredeiras Você poderia ter sido escrito por uma planta, Daniel De tanta simplicidade E ele fala dos animais Que tão perdidos na mata, Daniel Eu também sou a favor disso, Daniel Eu tenho que botar esses animais Todos no zoológico Pra proteger, Daniel Então você acha que os próprios animais São os responsáveis pela extinção deles? Que ficam um Matando o outro Mordendo, estuprando Vem estupro, Daniel Na mata Tá te preocupando, então Esse tema? Mucha naturaleza É a mesma coisa passarinho, Daniel Tem que botar na gaiola Se deixar voando Eles fogem, Daniel Tenho certeza se é isso Que tá falando Vamos continuar com a letra aqui Tá falando isso sim, Daniel É porque ele fala Bonito demais E a cachoeira da fumaça Vendo tudo acontecer Tecer, tecer, tecer Isso é maconha Oi? Isso é maconha, Daniel Droga Maconha promove a violência, Daniel Tá bom Quer matar todo mundo? Tão dando maconha na escola, Daniel Você tem que prestar atenção Isso tem que ser falado Tá registrado aqui o seu alerta Rogerinho, pode ficar tranquilo Eu quero fazer uma pergunta Pro artista, Daniel Pro elfo Elfo Como é que a gente pode salvar o planeta, Elfo? Poder salvar o Brasil? Você que é da mata Ai meu Deus do céu Como é que eu faço pra ser? Tá entendi já Só vou liberar vocês agora A hora que essa emissora me der o prêmio Tá atravessando a rua igual a minhoca, filha da puta Ninguém respeita o artista Alô? 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 Alô, Daniel Rogerinho do Engar? Rogerinho do Engar Quero analisar uma música Aquela música é na estrada, Daniel Da banda Cidade Negra A banda de reggae Reggae do bem O reggae sem droga, Daniel Eu tô com a letra aqui, Rogerinho da música Analisa pra mim, Daniel Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui Essa música é uma delícia, Daniel Percorri milhas e milhas antes de dormir Eu também percorri milhas e milhas, Daniel Antes de dormir Mas eu também já percorri dormindo também Acordei na escola, Daniel É, eu não cochilei Não pode cochilar, Daniel De jeito nenhum Porque você tá na estrada, Daniel Se cochilar na estrada O pessoal te rouba, Daniel Mitou No meu tempo eu tinha que pagar pra transar Sem recreio Sem recreio Sem recreio Sem recreio Porra, idoso Não desiste do seu sonho, não, idoso Porra Seu dono é foda, brother Todo mundo tem direito a ser A ser cantor, pô Ambiente de música É ambiente de droga Ô filha da puta Quantos anos você tem? Cinco Então, o que você tá fazendo aqui? Por que você não tá em casa? Jogando videogame? Seu babaca Seu fubi Cinco anos Brincando na calçada Aí você precisa subir numa calçada Pra desviar de alguém Atropela uma criança A culpa é tua Gostosa Porra, velho Sabe, moleque Com a perninha só, compadre? Porra, me dá um tesão do caralho Vai se fuder? Sempre sacanese, velho Aí vai dar essa vagabunda, hein Carro aqui, porra Porra, não tá vendo que eu que tô seguindo a ambulância, meu irmão? Porra, arrumo a ambulância pra você, rapaz Amém? E aí E aí